Sejam bem-vindos ao canal SP City Streets, 7 de setembro de 2022, 16 horas e 3 minutos, 24 graus, saindo aqui da rua Cruzeiro. Essa rua que eu vou filmar hoje pra vocês aqui, essa daqui, é a rua dos americanos, tá? Rua dos americanos. Saímos aqui da Praça Nicolau de Moraes Barro Filho, essa aqui vamos cruzar a rua do Bosco, tá aí no canal. E aqui, rua dos americanos aqui. Um complemento ali, né? Lá da esquerda, né? Leonardo Jones Jr. E aqui, rua da direita praça Padre Luiz Auz de... ... 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 Lá da direita praça Padre Luiz Auz de... ... 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 Seria logo ali na altura do Ligue Mercado, que é o início da Marquês de São Vicente. Essa daqui é a Norma, Pinheiruti e a Norte, que nós cruzamos agora. A continuação dela é a Marquês de São Vicente. Continuando aqui nos americanos, esse prédio aí, 422 lá em cima, aí a Marisa aí, o escritório deles. Essa aqui é a James Holland, essa rua aqui. E a Marisa aí, pessoal, esse prédio aqui, o escritório da Marisa. 422 aí, americanos lá com a James Holland. Passando pelas reuniões ali, olha. Vocês conheceram a rua dos americanos. Nós vamos entrar na rua Cruzejo. E aí, o escritório da Marisa. Aí a rua Baronesa Porto Carreiro, pessoal, essa daqui da frente aqui, olha. Aqui nós estamos na divisa entre Bom Retiro e Barra Funda, tá? Uns falam Bom Retiro, outros falam Barra Funda. Bom Retiro e Barra Funda. Olha só o óleo James Holland Saímos aqui novamente na lama Na lama Pierroutini Janotti Do lado direito vocês sabem a continuação dela Marquei São Vicente A rua do Fórum Rui Barbosa E do lado esquerdo dela A continuação é a Sérgio Thomas Que está no canal Vocês vão entender aqui Onde eu iniciei o vídeo Onde eu iniciei ali Aí vamos fechar Ambas as ruas Os Americano e Rua Cruzeiro Aqui é o do Bosque Onde eu iniciei aí Aí eu entrei aqui Vocês vão ver a esquerda A direita Vamos continuar O final da Cruzeiro Tinha virada aqui Para dar acesso a Americanos Americanos Os Americanos A Rua Cruzeiro E vamos sair aqui Atrás aqui Paralelinha do trem Vou ver que bacana aqui Só para o pessoal fazer filme Aqui ó Aqui ó Que legal Bacana Para vocês aí O canal City Suites Essa rua aqui Não deu para mim ver a placa Pessoal Vamos ver nessa próxima Placa aqui Essa daqui É a rua Nuíde Greco Nuíde Greco Tá? Vamos lá Essa daqui Na rua Bora a ceia Vamos lá Se inscrevam Curta o canal Pessoal Compartilhem O canal SP City O canal da Cidade de São Paulo Mostrando as ruas Para vocês Aqui a Cônigo Vicente Miguel Mariano Aí do lado esquerdo Ali ó O famoso Coma Coma É o restaurante De comida coreana Né Olha lá Brasileira Coma Não sei pronunciar direito Vai ser com K K A M A H No final Coma Esse é isso Né? Vai ficar meio lembrando Coma Né? Não estivesse falando Coma mesmo C O M A Coma Entrando na Boracéia Tem um Ama aqui Da Boracéia Tem um posto aqui O B O B É isso mesmo Isso aí Boracéia Doutor Luiz Bacalá Entendimento aqui Pessoal Rápido Vocês aí Que moram aqui Na região No próximo E essa daqui Saímos da Boracéia A Yanguera Né? Aqui não tem placa Na esquina Eu tenho que tentar Ver ali Mas eu queria Deixa eu ver ali Eu quero virar Aqui à esquerda Essa aqui Deixa eu tentar Virar mais aqui Para entrar Essa daqui Continua E a Doutor Ribeiro De Almeida Tá? Entrando aqui Na Yanguera Olha as cores aí Pessoal Exatamente como é Entrando aqui Tá? Entrando aqui Tá? Tá? Essa aqui é Borretivo, né? Divisa com barra fundo Assim Vamos falar que é Barra fundo Borretivo Que é bem Coladinho aqui É difícil de falar Vamos entrar aqui À direita Para nós filmar A Cônigo Vicente Miguel Mariano Toda Para vocês entenderem O que foi que eu fiz Aqui, ó Na verdade Até lá O pessoal Que eu filmei ali Indo lá para a Americana Aquele quarteirãozinho Lá Da placa Que vocês vão ver aí No início do vídeo É a Cônigo, né? Quer ver? Aqui é o número 500 Deixa eu ver Não, aqui já é outro Deixa eu ver Vamos manobrar aqui, ó Entrei aqui e desci Lembra aqui? Que eu mostrei para você Lá na Trem Que é a Rua Cruzeiro Ali eu filmei, né? Olha lá Filmei Vocês vão ver aí Vamos Vamos ver o que tem aqui Aqui está o número 589 Vamos ver aqui Se faz parte Da Cônigo Miguel Mariano A rua do restaurante Comar Não sei se o pronúncio Está correto É legal que essa rua Está bem aqui, ó Aqui diz Eco Ela mesma Cônigo Vicente Miguel Mariano Pessoal Eu perguntei aqui Para o morador Aqui antigo Aqui Esse lado todo Aqui que eu filmei Aqui todo É barra funda Viu? O Para ficar mais exato O bom retiro É a partir do viaduto A partir do viaduto Rude lá na frente Início da Rua do Bosco Que eu filmei para vocês Aqui eu vou parar um pouquinho Aqui, ó Um restaurante aqui Uma dica aí para vocês Se gostam de comida Coreana Muito bom, pessoal Esse daqui Vou virar em frente Aí, ó 378 Aí, ó Restaurante Deixa eu perguntar Aqui a pronúncia certa Aqui Então, pessoal Aqui É o restaurante Comar Tá, coreano Significa Que a sua Tá Então Aqui Esquina com a Rua Boracé Né 300 E 378 Tá Uma boa pedida Aí, ó Às vezes o pessoal Só vai no jardim Vai no Itaim Vai na Vila Madalena Esse aqui Eu garanto para você Se não for o melhor Tá entre os 10 melhores Restaurantes Coreanos De São Paulo, tá Quem gosta de comida Coreana Oriental Tá bom? Aqui na Vila Mariana, né? Barra fundo Tá bom? Aí tem um viaduto Aí A partir desse viaduto Para lá Já pertence A Barra do Bom Retiro Tem a Rua do Bosque Vocês podem procurar E vocês vão ver Onde eu iniciei A Rua do Bosque Aí já inicia O Bom Retiro Desse lado Aqui é o viaduto Rúdia Aqui em cima Se eu estivesse Em cima Do lado direito A Avenida Rio Branco E você estando Em cima do viaduto Do lado esquerdo A ponte da Casa Verde Sentido Brasleme Tá E do lado direito Sentido Centro aí, ó Aqui a fábrica antiga Da Ford A Rua da Ford A Rua Solon Né? Está aí no canal Tá até um som aí De fundo bacana Pra vocês aí Um dos primeiros vídeos Do canal Tá? Aí, ó Beleza? Aqui, ó Mil e vinte e um Aqui Mil cento e vinte e um Youtube Aí é o Youtube Beleza? No vídeo da Rua Solon Eu coloco assim Aparece o Youtube Lá que eu coloco, tá? Pra vocês notificarem Pro vídeo Solon Aí que vocês vão ver Aí eu também aponto Que a fábrica da Da Ford Como é que eu gosto De postar já Filma e já postar Logo, né? Aí eu não Senão eu deixaria Os vídeos mais Com esses detalhes Mostrando ali Sabe? O Youtube aqui Coloca assim o nome do lado Futuramente eu vou fazer isso Tá? Quando o canal Tá começando Tá pequeno Que não crescer Mas tiver mais tempo De ficar só dedicado Ao canal Eu vou fazer isso Tá, pessoal? Por enquanto ainda Não tá dando pra Colocar detalhes no vídeo Coisa e tal Mas no outro vídeo Eu coloquei Eu coloquei Fábrica da Ford E coloquei Escrito Youtube E falo agora Pra vocês Ali no 1129 Beleza? Então acho que tá bom Até aqui, né? Só conhecer Aquele lado ali Da Da barra fila Aqui Alguns trechos Ali próximo Aqui do E um bom Retiro Aqui onde nós estamos Como eu estou falando Não vai precisar cortar Aqui o lado Do bom Retiro Vamos entrar aqui Vou deixar rolar aí Pessoal Vocês já sabem Até onde é a barra funda Tá? Depois eu vejo o nome Que eu vou colocar No vídeo Aí, né? Rua dos americanos Rua cruzeiro E trechos Barra funda Talvez assim Barra funda Ou algo assim Entrando na italianos Entre o quarteirão Da Solon E da Matibagi Solon Entra aqui na Matibagi Vocês vêem lá Novamente O início da Rua do Bosque Algum Algumas ruas aí Futuramente Eu vou filmar novamente Não saiu legal A imagem Talvez Qualidade já é Acima de Full HD Olha lá o Vio Vito Novamente Tá vendo? Polição que tá online Diz pra vocês Tem aqui Tem na Vila Cruzeiro Lá da Rua Da Ípica Lá em Santa Mara Próximo Logo 13 Aí Tá vendo? Tá vendo? Eu vi a Vila Cruzeiro Continua direito A Avenida Rude Né? Onde Casavete Aqui já passa a ser Já barra Barra funda Aqui Já barra C Já barra funda Lá atrás Bom retiro É a conexão Dos dois bairros Aí agora A seia Entrei Eu não ganho nada Pessoal pra estar citando o nome dos comércios e tal Eu só gosto de citar aí pra vocês Pra vocês saberem Vocês que é fora de repente pra estar vendo esse vídeo Sabe onde tem as coisas Assim Melhores restaurantes Coisa e tal Assim Nem pelo fato de ser melhor Saber onde o pessoal Que é mais indicado aqui Vocês sabem Mais ou menos Às vezes o pessoal Que é de fora Vem pra São Paulo Só vai nos estabelecimentos Da região central Dos jardins Nos bairros nobres Né? E não vem aqui na barra funda Né? Uma dica aí Eu só cito Quando eu tenho certeza Que é bom Rua Luiz Alves de Siqueira Só pra você A padre Entra aqui na cruzeira Acho que eu já vou finalizar Né? Só pra não estar Repetindo, né? Mas sempre muda, né? Sete de julho de dois mil e vinte e dois Dezesseis horas e vinte e sete minutos Aí vamos entrar aqui novamente Agora o bosque E vamos encerrar lá no É só um restaurante Tem um vídeo aí, pessoal Da 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 Recó TV, né? Aqui do lado direito Do lado do bosque Vou colocar aqui no final Vê esse vídeo Se você está bem, tá? Algumas coisas Que é a roda do bosque Outra vez que eu passei aqui Na Miguel Mariana Que é a roda do Comar, né? Vou colocar pra vocês aí Novamente Eu filmei Novamente Hoje a rua Que o outro vídeo Não estava tão legal Aqui é o Cônigo Vicente Miguel Mariana Paróquia Santo Antônio Santo Antônio Barra Funda E aí vamos encerrar aqui No restaurante Comar Um dos melhores Restaurantes orientais Culinária coreana Beleza? Aí do lado Esquerdo Desenvolvimento de cidadania Aqui Os melhores pões de São Paulo Aí Pra vocês Uma dica aí Se tiver afim de Saborear uma comida Coreana De ótima qualidade Comar Número 378 Valeu pessoal Abraço aí No canal SP City Street A todos E Logo mais Novas ruas Outras ruas O canal SP City É SP City Pra vocês Beleza? Streets Abraço aí Falou pessoal Finalizando aqui na divisa Dos dois bairros aqui Direita Bom Retiro Esquerda Barra Funda Abraço a todos Me acompanhar aí No destino Vamos E Tchau Valeu pessoal, agora sim vamos encerrar aqui Java S com o Risconde Taunay Valeu aí Aqui do lado esquerdo meu é o Sans Club Valeu aí